Salve galera, aqui quem fala com vocês é o Marcos do canal Nubes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, ontem eu coloquei uma enquete aí pra saber qual o vídeo seria editado hoje, que ganhou foi o número 3, que é o Nostálgico, que é a Fernanda Oliveira que votou, que é a Matilda. Um salve pra Matilda aí, tamo no D junto. O vídeo de hoje vai ser aquele joguinho do Mega Drive e do Play 1 também, que era que você ia andando de moto, que você agredia os caras, fugia da polícia, beleza? Passando outro recado, que o áudio ficou um pouco baixo, porque eu tava jogando de madrugada, aí não podia fazer muito barulho, então, só passando pra dar esses recadinhos, beleza? Deixa seu like aí, se inscreve e compartilha, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo, é nóis! Bora! Tô na cola, tô na cola! Sou bruto, bato na placa e não morro! Tô indo pra trás do carrinho, só vou até ficar no pé! Ah, pô amor! Quero derrubar alguém, né? Toma logo, soca na cara! Caralho, tem uma batida ali! Eita porra! Nossa, correu até a moto, véi! Foda, hein? Eita porra, a polícia tá vindo! Corre negado! Corre negado! Não, filho! Sou otário! Fora, filho! Otário! Bolo! 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 E os coxinhos vão me pegar agora, hein? Corre negado! Corre negado! Será que já era pra mim? Sim, quadrado! Ah, pão, eu quero chutar puto, véi! Se fudeu, se fudeu, o problema é seu. Se fudeu, se fudeu, o problema é seu. Bora. Bora o matinha, bora o matinha. A gente no meio da rua, velho. Esse perpreso do caralho. Atropela aí, fi. Fiquei na minha frente, não tá na faixa, já tô apelo. Passei todo mundo. Tudo pra trás, otário. Ai! Só Ferrari no meio da rua, velho. Pelo louco. Só atenção. Toma, vacilão. Passei. O advogado tá pensando que, ah, tá, só porque ele pode comprar a vida nova aí, com esse dinheiro que ele ganha aí, que é passar no meio da rua. Vai comprar outra vida, fi, se passar de novo na rua. Até fora. Não sei. Toma. Vem cá, seu verdinho. Cai, velho. Cai, velho. Vai, vem, corre, vai, vai pegar o motor, pega o motor, pega o motor. Ai, caralho. É, o motor caiu. Acelera, 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 passamos, porra. Ó, rosinha, feminista aqui, ó. Não. Quase bati. Tem a anguera aqui, ó. A anguera é boa pra andar. Pela direita, não. Ó, feminista. Sai, feminista. Eita porra. Tomou um mau chutão na canela, velho. Ó. Aí, errei. Errei. Eita porra. Cara, você quer me agredir, filho da puta? Peraí, vem cá. Toma. Sai, feminista do caralho. Foi ele, polícia. Foi ele, polícia. Sai, fora, polícia. Uu, quase bati. Quase fui preso. Foi eu não, sua polícia. Foi a feminista, aí, pode prender ela. Caralho, tá insano. Essas viradinhas, velho. Nem conseguindo falar direito. Caralho, primeira corrida que eu termino, velho. Sem morrer. Tá os caras chamando lá pra nós fizermos a curtição. Ah, moleque. Eita porra. Cara, o vinho aí sim, vinho é top, hein. Perdi, cara. Que porra é essa? Fiquei vivo. Isso aí que é importante. Aí, fiquei vivo em último. Vai tomar morrão, vai tomar morrão. Passar do meu lado, vai tomar morrão. Fio da puta, mano. Corre, maluco. Nossa, o cara jogou eu pra fora da pista, velho. Sujo. Fiquei que eu vou te pegar, né? Acho que quando não é pra ser, isso não vai ser, né, mano? Fio da puta. Tô ligando pra quem? Eita porra. O cara me agrediu, gato. Deu risadinha na minha cara, vagabundo. Obrigado.